Você é um amigo para todas as horas? Você foge dos relacionamentos quando as dificuldades surgem? Se seus relacionamentos humanos são fracos, examine profundamente a sua lealdade a Deus. Você pode se surpreender com o que vai descobrir. Eu sou Edson Lunardelli e estou de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6, cujo tema é Jônatas, um exemplo de lealdade. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Bem, amados irmãos, a lição de hoje que tem como base o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, nos versículos 3 e 4, capítulo 19, versículos 1 e 2, capítulo 20, verso 8 e também versículos 16, 17 e 31 e 32. Nós vamos aprender sobre a lealdade de Jônatas para com Davi, uma amizade que, na realidade, amados irmãos, é uma das mais profundas e legítimas das sagradas escrituras. Para que nós possamos entender esta amizade sublime, nós precisamos discorrer a palavra de Deus e entender quais foram as circunstâncias que uniram Jônatas a Davi. Aliás, o Jônatas que estamos falando é o filho de Saúl. Por quê? Porque a Bíblia nos fala a respeito de alguns Jônatas, como por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia um Jônatas que era neto de Moisés e era um levita da tribo de Judá que servia como sacerdote do templo, no templo que Mica havia estabelecido em sua casa em Efraim. Vamos encontrar também um Jônatas no tempo de Davi que era filho do sacerdote Abiatar. Abiatar era um servo leal ao rei Davi e tanto ele como seu filho Jônatas estava entre os sacerdotes que trouxeram a arca da aliança para Davi depois que ele havia deixado Jerusalém nas mãos dos rebeldes. Vamos encontrar também um outro Jônatas que foi um sumo sacerdote do período pós-exílico que serviu no templo na época de Nemias e Esdra. Este Jônatas ele era neto de Eliasib, filho de Joiada e pai de Jadua. Então Jônatas que vamos tratar nesta lição é o filho de Saúl, meus amados irmãos. Quem era Jônatas? Mãos, ele era o filho mais velho do rei Saúl. O seu nome significa dado por Deus ou presente de Deus. Ele era um jovem guerreiro que participava das batalhas contra os inimigos de Israel nas quais o seu pai era envolvido. Certamente, assim como era natural acontecer com os primogênitos da casa, Saúl sonhava em preparar o seu filho para ser o seu substituto no trono quando chegasse a ocasião oportuna. Ele tinha com certeza todas as condições para ser um príncipe e substituto de seu pai, pois Jônatas era valente e hábil no combate. A sua bravura já fora provada quando em Miquimás, ele derrotou toda uma guarnição dos filisteus, contando apenas com a ajuda do seu fiel escudeiro, colocando a sua fé em ação, como está registrado em 1 Samuel capítulo 14 dos versos 1 a 14. Entretanto, por direção de Deus, os rumos da história de Saúl e de seu filho foram mudados completamente e isto ocorreu de uma forma surpreendente. Ao mesmo tempo, irmãos, que a história de Jônatas pode muito bem ser considerada uma das grandes figuras trágicas da história judaica antiga e embora ele fosse um homem de coragem, de sabedoria, de lealdade, de honra, com potencial de ser um dos maiores reis de Israel. Jônatas, com certeza, ele tinha este potencial. Mas, infelizmente, quando nós estudamos a história de Jônatas, ele fica preso entre o ódio e a paranoia de seu pai Saúl, que estava enlouquecendo o carisma e a popularidade de seu melhor amigo, que era o jovem herói Davi. Por que herói? Nós verificamos que no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, Davi entra em evidência quando seu pai Jessé o chama, diz Davi, vai até o campo de batalha, onde estão os seus irmãos, né? Davi tinha irmãos que eram homens guerreiros e fazia parte do exército de Israel. E nesta época estava havendo uma guerra intensa contra os filisteus. E tanto Saúl, como o exército de Israel, e consequentemente Jônatas estava junto a seu pai nesta guerra, já por durante quarenta dias, eles vinham sendo ameaçados e desafiados por um gigante cristão por nome Golias. E durante esses quarenta dias, a guerra não acontecia, por quê? Quando este gigante Golias se apresentava e desafiava as companhias de Israel, Saúl com o exército de Israel recuava. Então entra Davi, quando ele é enviado por seu pai Jessé até o campo de batalha, para saber como estão os seus irmãos, Davi leva víveres para o líder, para o chefe do comando de Israel, e ele se apresenta aos seus irmãos para saber como eles estão. E neste momento, quando Davi chega, era exatamente o momento em que o gigante Golias, o gigante filisteu se apresenta desafiando as companhias de Israel e aquilo deixa Davi irritado, porque vê o exército de Israel recuando na batalha quando deveriam avançar. Davi disse quem é este incercociso filisteu para desafiar as companhias de Israel. Então Davi, ele se propõe a ser este homem, quando Golias dizia, me dê um homem para que eu atalhe com ele. Davi se apresenta. Nós sabemos de toda a história, Davi, Davi vai até a presença do rei Saúl, Saúl lhe oferece a sua vestimenta de guerra para Davi, já que Davi estava decidido, e ele resolve então, olha, eu vou vencer este gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Desceu ao ribeio, tomou lá algumas pedras, colocou no seu seixo e partiu para a guerra. E nós sabemos o desfecho desta história. Davi se torna de um menino que é obediente ao pai e vai visitar os seus irmãos nas companhias de Israel. Ele se torna um herói, um herói, porque ele derrota o gigante Golias com uma pedra na testa do gigante e corta o pescoço daquele inimigo de Israel e a vitória é grande em Israel. A Bíblia diz que os ciúmes de Saúl começou a ir, porque as mulheres começaram então a cantar. Deus deu a Saúl milhares, mas a Davi Deus deu dez milhares. Saúl começa então a ter ou a olhar diferente para Davi a partir desse momento. Consequentemente, ao contrário disso, Jonatas, ele aparece no cenário, no capítulo 18 de 1 Samuel, tendo uma conversa com Davi. Logicamente, sendo Jonatas filho do rei, é ele que se aproxima de Davi para falar com ele. É interessante, amados irmãos, que Jonatas, ele faz uma aliança com Davi e Davi com Jonatas. Quando Saúl ofereceu Davi a sua armadura e a sua espada, nós vemos que Davi as devolveu. Mas, veja, Jonatas deu a Davi a sua capa, o equipamento militar e a sua espada. Porque Davi aceitou a espada, ele se tornou o que Jonatas era, ou seja, o aparente herdeiro do trono de Israel. Com estas ações, Jonatas reconheceu a decisão de Deus, de que Davi deveria governar. Jonatas reconhecia que Deus estava na vida de Davi. Jonatas reconheceu que havia algo de especial de Deus na vida de Davi. E ele, Jonatas, saiu do caminho. É interessante, porque a Bíblia nos diz, amados, que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Ou seja, é provável que a amizade mais verdadeira entre homens registrada nas Sagradas Escrituras seja a que uniu Jonatas e Davi. A medida que a história progride, vemos que essa amizade fez com que Jonatas preferisse mais a Davi do que a seu próprio pai. Do que a seu próprio pai. E a aliança que eles fizeram era um acordo mútuo, no qual Davi e Jonatas estavam unidos para cuidar das necessidades e dos interesses um do outro. Foi um tratado entre iguais, ainda que os dois jovens não fossem exatamente iguais. Mas, certamente, Jonatas foi o que tomou a iniciativa desta amizade gloriosa. Jonatas foi o que tomou a iniciativa, tendo em vista ser ele um membro da Casa Real. A Bíblia diz que o amava como a sua própria alma. Ou seja, essa descrição bíblica repetida para dar ênfase, descreve, amados, a profundidade e a natureza do amor desinteressado de Jonatas por Davi. Vamos em frente! Jonatas, amados irmãos, um jovem temente a Deus, viu em Davi um homem talhado para ser o futuro rei de Israel, visto que ele havia ganho uma guerra. Ele se tornou um herói em Israel e interessante que esta amizade de Jonatas para com Davi, ela não aconteceu como normalmente acontece. Uma amizade nasce com uma profunda comunicação, levando algum tempo entre duas pessoas. Mas, no caso de Jonatas e Davi, foi diferente. Porque, constatando a visão carnal e diabólica de Saúl, Jonatas fez uma aliança do Senhor com Davi, confiando que Deus tinha o controle da história. Sua lealdade foi demonstrada em todas as ocasiões, até o último dia em que se encontraram pela última vez, antes da morte de Jonatas. Ocasião esta em que Davi fez um grande lamento, relembrando o amor fraternal e caloroso do seu amigo. Tendo isto em vista, nós podemos destacar algumas características do caráter de Jonatas e podemos, então, aprender algumas lições. Tem até um ditado que diz tal pai, tal filho, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais. Mas, tal entendimento não pode ser generalizado, porque, no caso de Jonatas, não foi assim. Ele não foi igual ao pai. Porque Jonatas, em contraste com o pai, foi um homem corajoso, enquanto que Saúl era um homem inseguro e medroso. Mas, Jonatas, ele não herdou e muito menos desenvolveu esse traço de personalidade do seu pai, Saúl, pois ele era um homem corajoso. Isto é demonstrado em 1 Samuel, capítulo 14. Ele enfrenta uma guarnição de filisteus, juntamente com o seu moço, o seu homem fiel, o seu escudeiro fiel. Ele entende que é da vontade de Deus e ele vence uma guarnição de filisteus. Jonatas também demonstra ser um homem humilde. Humilde, porque a sua coragem moral fê-lo não ter medo de perder para Deus a posição de herdeiro do trono. Jonatas soube reconhecer que seu amigo Davi tinha a direção de Deus, bem como as devidas condições humanas para substituir Saúl, seu pai, no cargo de monarca de Israel. Humildade, irmãos, é uma qualidade que só os que têm grandeza de alma possuem. Nós vamos ver que Jonatas também era um homem e foi um homem leal. A amizade de Jonatas para com Davi revelou-se mais firme e leal a cada dia que se passava. Quanto mais Deus abençoava a Davi, dando-lhe sucessivas vitórias no reino de Saúl, mais Jonatas se afeiçoava a ele como amigo e confidente. nós vamos encontrar que Jonatas defendeu Davi perante Saúl, seu pai. Em todas as ocasiões, depois que se tornou amigo de Davi, Jonatas demonstrou sua lealdade e ele era fiel, dedicado e sincero. Características próprias de quem é leal. Jonatas poderia ter ficado ao lado de seu pai, mas não cedeu aos caprichos de Saúl quando este injustamente quis eliminar a vida de Davi. Quando soube do plano de Saúl para matar Davi, Jonatas faz o quê? Ele procura Davi, seu amigo, e lhe adverte do perigo de morte. Mas depois, em particular, nós vamos ver na Bíblia que ele conversou com seu pai e falou bem de Davi para Saúl. Lembrando que Davi colocou sua vida em livramento para Israel quando lutou com o gigante Golias. A princípio, Saúl até entendeu, concordou e prometeu não fazer mal a Davi. Mas depois, instigado por um espírito mal da parte do Senhor, a Bíblia diz que Saúl arremeteu a sua lança contra Davi e Davi se desviou dela. Sendo assim, amados, quando um homem, nós vemos que quando um homem sai da vontade do Senhor e se desvia dos seus caminhos, ele fica vulnerável a todo tipo de ação do diabo em sua vida. Assim aconteceu com Davi. Nós vamos encontrar a fuga de Davi e a aliança que Jotas faz com Davi diante de Deus. Diante de tão grande ameaça, Davi resolveu escapar, fugindo de Saúl, sendo ajudado por Mical, filha de Saúl. E acabou indo para Naiote, em Ramá, onde ele se encontrou com o profeta Samuel e colocou diante dele as circunstâncias, o que estava acontecendo, a perseguição de Saúl para com Davi. Então, nós vamos ver que Davi foi ao encontro de Jônatas, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, dos versículos 11 a 24, e ambos analisaram a situação delicada em que Davi se encontrava. Ali, eles fizeram um pacto. E qual foi esse pacto? Era um pacto para o futuro, acordando que Davi, eles fizeram um acordo de que Davi faria beneficência a casa de Jônatas sob juramento eterno. E isso se dá, irmãos, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, quando Davi, após assumir o reino, ele procura a descendência de Jônatas. E ele encontra Mephibosete, uma criança que se tornou aleijada quando tinha quatro para cinco anos. Então, Davi traz para o seu palácio para cuidar de Mephibosete, cumprindo a sua aliança que ele fez com Jônatas enquanto ainda vivia. Nós vamos encontrar também que Jônatas, ele defende Davi e é até ameaçado por Saúl. Quando Saúl notou a ausência de Davi, inquiriu de Jônatas o que ele já sabia. Jônatas disse que Davi pedira para ir à sua terra para uma reunião de família. Saúl ficou encolherizado e demonstrou sua ira fazendo uma séria ameaça. Então, diz o texto, se acendeu a ira de Saúl contra Jônatas e disse-lhe, filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-me nesta hora, porque é digno de morte. Isto está em 1 Samuel, capítulo 20, versículos 30 e 31. Nesta ocasião, Jônatas, mais uma vez, provou a sua amizade, provou a sua lealdade para com Davi, visto que Davi estava ameaçado de morte pelo seu pai Saúl. Então, Jônatas sai à sua defesa ante a ira e a cólera de seu pai. Ele diz, então, respondeu Jônatas a Saúl, seu pai, ele disse, por que há de ele morrer? O que tem feito? Então, Saúl atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim, entendeu Jônatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Irmãos, um homem que é dominado pela sede de poder e pelo medo de perder a sua posição, ele demonstra o seu fracasso. Ele é um fraco, um tolo que destrói a si próprio e prejudica os que estão ao seu redor. O livro de Jô nos diz, porque a ira destrói o louco e o zelo, os ciúmes mata o tolo. Jô, capítulo 5, versículo 2. Então, a Sagrada Escritura vai nos mostrar o último encontro de Jônatas e Davi. Diante de tal reação descontrolada e violenta, então Jônatas se retirou e foi avisar a Davi que Saúl queria mesmo matá-lo. Isto era provado, comprovado. Quando se encontraram, os dois amigos demonstraram o seu amor fraternal, profundo, diz a Bíblia, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jônatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti e entre minha semente e a tua semente. então se levantou Davi e se foi e Jônatas entrou na cidade. 1 Samuel capítulo 20 versículos 41 a 43. Amados, dali em diante os dois amigos nunca mais se encontraram. Saúl continuou perseguindo Davi até ser morto na batalha contra os filisteus na campanha de Gilboa. E neste mesmo lugar também foi morto Jônatas, o seu amigo, ao lado de seu pai. E Davi, ao saber da morte trágica de Jônatas, Davi reespressou-se um lamento angustiado. Ele diz como caíram os valentes no meio da peleja. Ele está se referindo a Jônatas. Jônatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. Quão amabilíssimos me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Está em 2 Samuel capítulo 1, versículos 25 a 27. Amados irmãos, alguns homossexuais usam esse texto dizendo que Jônatas e Davi tinham um relacionamento homossexual. Mas isto não é verdade, porque nós vemos que a amizade calorosa de Jônatas para com Davi foi inspirada por Deus. Foi inspirada por Deus e as Sagradas Escrituras não nos deixam dúvida em relação a isto. E lembre-se, amados irmãos, em lugar de inveja ou ciúmes, Jônatas se tornou o maior e mais leal amigo de Davi. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.